Como agora eu estou indo a Lima, Peru, e eu já anunciei que quando eu chegar a Lima, Peru, e eu entrar, é um lugar aberto onde uma grande reunião está acontecendo. E quando eu entrar lá, e eu já me vi a mim mesmo de pé lá, e comandando o céu e dizendo, ouça-me, céu, eu comando você para abrir e liberar a chuva do Espírito Santo. Eu já vi. Haverá uma mega, mega visitação em Lima, Peru. Em Lima, Peru, ele comanda o céu, o céu obedece a ele, então a voz do Senhor fala com ele e diz, olhe agora as tremendas torrentes da chuva de Deus está derramando, da unção de Deus está derramando. Eu já vi Lima, Peru. Os céus vão abrir lá, quando eu chegar lá, quando eu for lá, quando eu chegar lá. Dois meses mais tarde, quando finalmente chegaram em Lima, Peru. Lima, Peru. Que o Senhor nos abençoa. Que o Senhor nos abençoe muito. Obrigado. Homem de Deus, homem de Deus, pedir que você esteja aqui para abrir os céus e trazer o avivamento, a visitação. Hoje, hoje, é um dia histórico. E ele decretou os céus abertos na segunda cidade mais desértica da Terra. Lima é a segunda maior cidade, capital desértica, depois do Cairo. Nunca chove em Lima. Lima está localizado em um grande deserto. Poderoso Pai, Pai, nesta noite, eu estou de pé diante do Teu poderoso conselho, Jeová. E eu te peço, meu Pai, para abrir o céu aqui nesta noite, hoje. Senhor, bem-vindo aqui, Senhor. Senhor, bem-vindo aqui, Senhor. Nós estamos esperando para o Senhor abrir os céus aqui. Senhor, bem-vindo aqui, Senhor. Nós estamos esperando para o Senhor abrir os céus aqui. Que chova! Que chova agora! Senhor, que chova! Abra os céus agora! Alguns de chuva estão caídos sobre mim. Chuva estão caídos sobre mim. Que chova agora! Abra os céus agora! Reino caído sobre mim. Guitos de chuva estão caídos sobre mim. Chuva estão caídos sobre mim. Aleluia! 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 Pai, Senhor, bem-vindo aqui. Lúvia, gota de lluvia está caído sobre mim. Pai, Senhor, bem-vindo aqui. Gotas de chuva estão caindo sobre mim Gotas de chuva estão caindo sobre mim Aleluia A chuva está caindo A chuva está caindo Os céus estão abertos Aleluia O chocante momento quando o céu honrou E obedeceu as palavras dos dois temíveis profetas do Senhor Gotas de chuva O chocante momento quando o céu honrou E obedeceu as palavras dos dois temíveis profetas do Senhor E bom E bom E bom Amém. 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 E em temor e tremor, todos foram de joelhos e adoraram o grande Deus de Elias. E em grande choque, eles adoraram o grande Deus de Elias. A Palau de Deus de Elias. É tremendo o valor, é tremendo o valor. É tremendo o valor. Está chovendo ouro? Está chovendo ouro? Há uma visitação aqui. E o Senhor repetiu 1ª Reis 18 nesta geração. E Elias disse a Acabe, vá, coma e beba, porque há som de pesada chuva vindo. Eu quero dizer uma coisa. E quando os pastores sêniores me encontraram no aeroporto, e eles me receberam quando eu cheguei, eles disseram uma coisa. Eles disseram, profetas do Senhor, nós te recebemos nesta nação, para que tu possas vir a este país, e abrir os céus sobre esta nação. E eu quero dizer isto hoje, que agora, enquanto eu estou saindo deste país, os céus estão abertos sobre esta nação do Peru. E agora mesmo, enquanto eu parto, eu quero dizer isto para este país. diante da liderança sênior da igreja, que há pesada chuva vindo. Eu vejo muita chuva passando embaixo das pontes, nos viadutos, onde os veículos passam por cima e outros passam por baixo. Eu também vi chuva hoje também. Muita chuva está vindo. Os céus agora estão abertos. Os céus estão abertos sobre Lima e Peru. Agora vocês podem correr e conseguir algo para comer, porque uma pesada chuva está vindo. Que o Senhor abençoe esta nação. Enquanto o vento se levantou e chuva pesada derramou do céu, mediante o pronunciamento dos dois temíveis profetas de Jerobá. Palavra profética cumprida. Palavra profética cumprida. Está chovendo imensamente. Está correndo imensamente água. Já se gerou, já formou um rio ali. A glória de Deus está chovendo imensamente. Veja as grandes gotas que estão caindo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vejam as grandes gotas que estão caindo. Aleluia, glória a Deus. Vejam. Vejam estas gotas que estão caindo forte. Muito bem cumprido, como disse o profeta. Bem dito. Que iria chover forte. Foi muito bem dito. Os céus no Peru serão abertos. Esta nuvem gloriosa. Que glória. Que o Senhor os abençoe a todos. Veja, estou aqui parado e a minha roupa já está molhada. É algo glorioso ver o que Deus pôs os seus olhos no Peru. Obrigado, Pai, pelo grande e glorioso avivamento no Peru, quando ele disse que a chuva iria cair. Obrigada ao Deus Todo-Poderoso e ao seu profeta, pelo seu profeta, David Awar, na nossa amada Peru, por abrir os céus. Os cristais que caíram do céu sobre Lima, Peru, durante o último curso de cura. E tudo começou em um dia memorável neste planeta Terra. E este tornou-se um dia memorável quando o Senhor Zerhová Yahweh, o Santo Deus de Israel, decidiu revelar para toda a Terra que Elias, o mais prometido profeta da Bíblia, voltou à Terra para preparar as nações para a gloriosa vinda do Messias. E para mais tarde começar o processo do fechamento da 70ª semana de Daniel em preparação da Terra para a eventual instauração do glorioso reino do Messias. Grande Mégara Avivamento do Tempo do Fim Kitsumo Música 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 Olha aquilo! Olha aquilo! Olha aquilo! Olha aquilo! Não parem! Não parem! Não parem de aplaudir o Senhor! Vamos aplaudir a Jesus para sempre! Não parem! Não parem! Eu não sei quantas pessoas, eu não sei, somente o Senhor sabe! Quantas milhões de pessoas, ombro com ombro! Mãe do Pai! Poderoso Pai! O Deus de Elias e Moisés! Poderoso Jeová! Tu és meu amigo, meu único amigo! Jeová Elohim! Jeová Eloheino! Veja, eu não tenho nenhum outro amigo exceto tu, Jeová! Pai, tu podes começar esta poderosa reunião e liberar o teu fogo para tocar os obreiros! Fogo! 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 Poderoso Pai Os pastores do altar Eu agora libero Teu fogo para tocar os pastores Lá, toca Pai, tu agora podes trazer O teu fogo e tocar os pastores Toca, toca Pai, tu agora podes trazer As mulheres lá no canto Venham Estas mulheres vieram De Kibarua Fechem os seus olhos As mulheres de Shamba Poderoso Pai Tu és o Pai Tu és o Pai de Naivasha Tu és o Pai destas preciosas mulheres Que têm estado trabalhando o dia inteiro nos campos Então poderoso Espírito Santo Eu te dou as boas-vindas para visitar este campo E visitar estas mulheres E toca E toca Toquem todas elas Poderoso Espírito Santo Poderoso Espírito Santo Eu agora Eu agora te dou as boas-vindas Eu agora te dou as boas-vindas Para visitar esta casa de uma forma poderosa Começando com o grupo de adoração E toca Poderoso Espírito Santo Pai Tu amas o grupo de adoração Tu falaste comigo a respeito do grupo de adoração E agora tu podes purificá-los Aleluia Toca Toca Tu amas o grupo de adoração Tu amas o grupo de adoração Lucem as mãos muito alto Levante suas mãos muito altas Levantem suas mãos muito altas O fogo do Senhor vai cair aqui O fogo do Senhor vai cair aqui. Fechem os seus olhos, grupos de adoração. Poderoso Pai. Agora tu podes limpar o grupo de adoração. Que o teu fogo caia sobre este altar. Lá agora, toca, toca, toca. Poderoso Pai. Agora eu te peço para trazer o teu fogo. Um fogo muito grande. E tocar nas bailarinas. E toca. Levantem as suas mãos bem alto. Começando com os homens até as mulheres. Pai agora. Enquanto tu removes a enfermidade do campo. Tu podes visitar o grupo de adoração. Começando do meu lado direito. Começando com os homens. Que o fogo de Jeová caia sobre a adoração. Lá. E toca. Comunfasto. Pai agora. Legenda Adriana Zanotto Seul, Coreia do Sul, estádio da Copa do Mundo E ele disse que para toda a nação da Coreia se arrepender e preparar-se para a vinda do Messias Legenda Adriana Zanotto Poderoso Pai Agora tu podes soprar sobre eles A CIDADE NO BRASIL E o massivo poder de Deus desceu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou passar por vocês E a glória do Senhor vai tocar em vocês Enquanto eu passo por vocês A CIDADE NO BRASIL 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 22 de dezembro de 2019 Choque e espanto Quando o próprio Deus desce Amém 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 Amém. 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 28 de outubro de 2018, o dia histórico quando um homem deu um passo à frente e falou com Deus Todo-Poderoso no céu diante dos olhos e dos ouvidos de todos. E choque e maravilhas sobrevieram. Quando Deus Todo-Poderoso o respondeu instantaneamente e se repetiu 1ª Reis 18 nesta geração. Quando veio dois meses antes da reunião em Lima, Peru, os dois mais temíveis profetas do Senhor fizeram os seguintes chocantes pronunciamentos durante uma conferência de imprensa em Palermo, na Itália, em 2 de agosto de 2018. Palermo, Itália. Depois disso eu vou a Lima, Peru. Em Lima, Peru, eles fazem a reunião fora, em um estádio aberto. Eu já vi que quando eu for lá, eu vou comandar o céu para abrir, o céu abre e a chuva desce. Palermo, Itália. 3 de agosto de 2000. Como agora eu vou para Lima, Peru. E 19. 18. Como agora eu vou a Lima, Peru, e eu já anunciei que quando eu chegar na Lima, Peru, e entrar, é um campo aberto onde uma grande reunião está acontecendo. E quando eu entrar lá, e eu já me vi a mim mesmo de pé lá, e comandando o céu e dizendo, ouça-me, céu, eu te comando que abra e libere a chuva do Espírito Santo. Eu já vi. Vai haver uma mega, mega visitação em Lima, Peru. Em Lima, Peru, ele comanda o céu, o céu o obedece a ele, abre e a chuva desce, e a voz de Deus fala com ele e diz, olha agora, tremendas torrentes da unção de Deus derramaram. 4 de agosto, 2018, Palermo, Itália. Eu já vi Lima, Peru. Os céus vão abrir lá quando o Senhor me enviar lá, quando eu chegar lá. Dois meses mais tarde, quando eles finalmente chegaram em Lima, Peru. Que o Senhor os bendiga. Que o Senhor os abençoe muito. Obrigado. Homem de Deus. Bem-vindo a nossa nação Peru. É uma honra que o Senhor esteja aqui para abrir para abrir os céus e trazer o avivamento. Visitação hoje é um dia dia. e ele decretou os céus abertos na segunda cidade mais desértica da Terra. Lima é a segunda maior cidade capital desértica depois do Cairo. Nunca chove em Lima. Lima está localizado em um grande deserto. poderoso padre poderoso pai pai nesta noite eu estou diante do teu poderoso conselho Jeová e eu te peço meu pai para abrir os céus aqui nesta noite hoje Senhor bem-vindo aqui Senhor nós estamos esperando para o Senhor abrir o céu aqui Senhor bem-vindo aqui Senhor nós estamos esperando para o Senhor abrir o céu aqui que chova que chova agora Senhor que chova abra os céus agora pequenas gotas de chuva estão caindo sobre mim só a chuva está caindo sobre mim aleluia 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 gotas de chuva estão caindo sobre mim aleluia aleluia Chuva está caindo Chuva está caindo Os céus estão abertos Aleluia 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 A chuva está caindo Gotas de chuva O chocante momento Quando o céu honrou E obedeceu as palavras Dos dois temíveis profetas Do Senhor Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E em grande choque, eles adoraram o grande Deus de Elias Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o Senhor repetiu 1 Reis 18 nesta geração E Elias disse para Acabe, vá, coma e beba, porque há o som de pesada chuva. 1 Reis 18, eu quero dizer uma coisa, que quando os pastores sênios me encontraram no aeroporto, e eles me receberam quando eu cheguei, eles disseram uma coisa. Eles disseram, profeta do Senhor, nós te recebemos nesta nação, para que o Senhor venha a este país e abra o céu sobre este país. E eu quero dizer isto hoje, e eu quero dizer isto hoje, que agora enquanto eu saio deste país, os céus estão abertos sobre esta nação do Peru. E agora mesmo, enquanto eu quero dizer isto, eu quero dizer isto para este país, diante da liderança sênior da igreja, que há pesada chuva vindo. Eu vejo muita chuva passando por baixo das pontes, nos viadutos onde os veículos passam por cima e por baixo. Eu também vi chuva hoje também, muita chuva está vindo, os céus agora estão abertos, os céus estão abertos sobre Lima e Peru. Agora você pode correr, conseguir algo para comer, porque pesada chuva está vindo. Que o Senhor abençoa esta nação, enquanto eu parto, no poderoso nome de Jesus. Enquanto isso, o céu ficou escuro, com nuvens, o vento se levantou e pesada chuva começou a cair. E pesada chuva derramou do céu, mediante o pronunciamento dos dois temíveis profetas de Jeová. Palavra profética cumprida. Palavra profética cumprida. Está correndo imensamente. Já se generou um rio aí. Está correndo água imensamente. Veja, já se formou um rio aí. Está chovendo imensamente. Vejam as grandes gotas que estão caindo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vejam. Estas gotas estão caindo forte. Bem cumprido, como disse o profeta. Ele disse muito bem, que iria chover bem, iria chover forte. Meu Deus, aleluia. Os céus do Peru, agora com esta nuvem gloriosa. Que o Senhor os abençoe a todos. Veja, eu estou aqui parado e a minha roupa já está molhada. Isto é algo glorioso ver que o Senhor colocou os seus olhos sobre o Peru. Obrigado, Pai, pelo grande avivamento glorioso do Peru. Choveu em várias partes. Obrigado, poderoso profeta Dr. David Awar, por abrir os céus sobre a nação do Peru. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, pelo seu profeta David Awar, a nossa amada Peru, para abrir os céus. Glorioso e grandioso é o nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os céus estão abertos sobre Peru. Os cristais que caíram do céu em Lima, Peru, durante o serviço de cura. E também pó de ouro. E este se tornou um dia memorável deste planeta Terra. O dia quando o Senhor Jehovah Yahweh, o Santo Deus de Israel, decidiu revelar para a Terra inteira que Elias, o mais prometido profeta da Bíblia, voltou à Terra para preparar as nações para a gloriosa vinda do Messias. E para mais tarde, começar o processo do fechamento da 70ª semana de Daniel. em preparação da Terra para a eventual instauração do glorioso reino do Messias. Breaking News Uma histórica explosão que chocou a humanidade até o cerne. E 12 de agosto de 2019. Cumpridas fielmente da maneira mais temível. E os poderosos profetas do Senhor profetizaram esta monumental explosão Lá atrás, em 4 de fevereiro de 2013. Em Beirut E eles vieram ao vivo na rádio global E deram a seguinte profecia Jesus is Lord Radio Bem, o Senhor falou comigo nesta noite passada O Senhor falou comigo a respeito de um grande, grande evento que está vindo para acontecer E eu vi naquele sonho o Senhor me mostrou uma enorme explosão E naquele sonho eu vejo muita nuvem de uma fumaça muito preta Uma nuvem de fumaça E esta nuvem ela sobe em nuvens para o céu e parece mais com armas químicas ou químicos que vão explodir Me parece mais com armas químicas Haverá uma enorme explosão e eu vejo uma nuvem preta escura que sobe da explosão e então químicos se espalham dispersam pelo ar Químicos se espalham pelo ar Parece mais uma explosão de armas químicas ou químicos produtos químicos Isto vai visitar a Terra Isto vai acontecer na Terra Mas novamente eu vejo uma enorme explosão E a fumaça que sobe de lá o Senhor me mostrou é uma fumaça escura muito, muito escura que sobe Isto fala de químicos produtos químicos E aquela fumaça sobe e haverá uma enorme explosão que libera uma enorme, enorme nuvem de uma fumaça densa e escura e então esta fumaça se espalha pelo ar Que aqueles que têm ouvidos ouçam a voz do Senhor Ele falou E quando estas coisas acontecerem vocês saberão que certamente sim o Messias está vindo E quando o tempo determinado se aproximava Os mais poderosos e glorificados profetas do Senhor vieram ao vivo no ar para alertar os habitantes da Terra O Senhor Jeová O Senhor Jeová Ele falou comigo hoje E isto é urgente O Senhor me levou a um lugar a um complexo de edifícios naquele lugar Então repentinamente nós começamos a correr O Senhor me colocou lá Então eu corri As pessoas corriam por suas vidas O teto Nós pensávamos que era o terremoto As pessoas gritavam o terremoto e nós estávamos correndo As paredes estavam caindo e assim por diante Entretanto eu vejo o teto Uma explosão através do teto Uma explosão através do teto E enquanto nós corríamos para o próximo prédio Do lado de fora nós encontramos muito estilhaço que tinham caído como se fosse a reminiscência de um terremoto Então nós estávamos correndo e gritando Será um terremoto? E eu estava correndo com todos lá dizendo É um terremoto E eu estava gritando É um terremoto? E eles gritavam É um terremoto? Porque nós estávamos vendo muito vidro muitas paredes caindo desmoronando E neste prédio A explosão através do teto Neste prédio Neste complexo em particular No sonho Mas nós estávamos correndo e gritando e dizendo As pessoas diziam Terremoto E nós estávamos correndo muito violento Não tinha para onde correr Foi uma situação muito aterrorizante porque realmente não tinha para onde correr porque estava em toda parte Então nós corremos para o próximo prédio O primeiro prédio principal houve um abalo muito grande uma explosão E quando nós saímos nós vimos que o teto explodiu E nós estávamos correndo para o próximo prédio e vimos muito vidro quebrado e pedras e todos corriam E aquele outro prédio também estava sacudindo Então é uma situação muito grande Então eu vejo pessoas correndo Eu vejo uma emergência muito séria As pessoas correndo por suas vidas Mas não tinha para onde correr E o prédio explode Uma grande explosão através do teto Uma grande fumaça através do teto E nós corríamos e encontrávamos muito vidro quebrado E o prédio sacudindo Então nós corremos para o outro prédio Mas também estava prestes a explodir e desmoronar Então novamente o Senhor me levou Há uma hora Hoje Ele me levou ao lugar Era um prédio Eu podia ver algumas pessoas sentadas lá conversando Então me parece um grande complexo de edifícios Então repentinamente nós começamos a correr e as pessoas gritavam Terremoto, terremoto E os prédios estavam sacudindo e desmoronando E quando nós saímos para fora houve uma explosão através do teto Enquanto nós estávamos correndo Nós tínhamos medo de ir para o próximo prédio porque havia muito vidro quebrado paredes desmoronadas E o outro prédio também estava prestes a desmoronar O Messias está vindo Agora mesmo o Senhor está purificando a adoração purificando os corações dos homens preparando-os para o reino de Deus que está vindo Que o Senhor os abençoe Obrigado Shalom E quando veio um mês antes desta chocante profecia se cumprir Os mais poderosos profetas do Senhor disseram o seguinte disseram o seguinte na transmissão global E neste dia 5 de junho de 2020 eu dou a profecia eu dou a profecia de um terremoto vindo à Terra e uma grande explosão acontecendo ao mesmo tempo na Terra muito violenta E quando finalmente veio o 4 de agosto de 2020 as temíveis palavras dos dois mais poderosos profetas de Apocalipse 11 se cumpriram quando uma terrivelmente se cumpriram quando uma monumental explosão sacudiu Beirute Porto de Beirute Houve uma massiva explosão quero dizer algo como eu nunca tinha visto antes foi sentido como um terremoto seguido por uma enorme explosão Breaking News nesta noite houve uma enorme explosão na capital de Baneza Beirute uma massiva explosão em Beirute Breaking News de uma grande explosão na cidade de Beirute Líbano Uma explosão atravessou passou através do porto de Beirute O vídeo sugere que houve uma pequena explosão então 30 segundos depois isso O observatório seismológico da Jordânia disse que esta explosão foi similar a uma uma um terremoto de magnitude 4.5 na escala Richter A extensão da explosão é espantosa foi sentido até 10 quilômetros ouvidando-se quase toda a cidade foi danificada A explosão foi ouvida na ilha de Chile a 240 quilômetros de distância A explosão no porto de Beirute explodiu com a força de um terremoto Uma explosão massiva Quilômetros de distância as janelas explodiram Milhares de pessoas feridas Todos os noticiários globais repetiram as palavras dos poderosos profetas Muitas pessoas foram cortadas pelos vidros quebrados O centro da cidade de Beirute se parece com uma zona de guerra Os danos se espalharam através de toda a cidade O meu carro voou no ar e os vidros me cortaram Meu carro ficou daquele jeito E aí A explosão em Beirut A explosão atingiu com a força de um terremoto de magnitude 3.3. Este foi o resultado. A explosão atingiu com a força de um terremoto de magnitude 3.4. As imagens da destruição que vieram de Beirut. A explosão no Líbano. Perdas e danos são estimadas em 15 bilhões de dólares. A explosão como nenhuma outra. A explosão em Beirut foi sentida como um terremoto. A explosão gerou ondas sísmicas semelhantes a um terremoto de 3.3 de magnitude. Foi sentido como um terremoto. O canadense que vive perto de Beirut diz que a explosão foi sentida como um terremoto. Um terremoto. A explosão em Beirut. E enquanto nós estávamos correndo para o próximo prédio, do lado de fora nós encontramos muitos estilhados que estavam caindo, porque nós víamos muito vidro, muitas paredes que estavam desmoronadas e encontramos muito vidro e parede quebrada. Então nós corremos para o outro prédio e havia muito vidro quebrado. Então nós corremos para o outro prédio também que estava sacudindo. Enquanto nós caíamos, os vidros caíam. As janelas de vidro explodiram através de toda a cidade. A escala da explosão foi espantosa. Houve destruição até bem longe do porto, até 10 quilômetros de distância houve danos. A escala da explosão foi espantosa. A escala da explosão foi espantosa. A CIDADE NO BRASIL 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 TDA QUER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sabíamos o que era, mas foi seguida por essa massiva explosão que explodiu as janelas nesta sala e o dos nossos vizinhos aqui na frente, todos os vidros e portas de vidro explodiram, cada prédio perdeu as suas janelas, as esquadrias explodiram. Pouco depois das 6 horas, no horário local do dia 4 de agosto, terça-feira, a destruição é esmagadora, é aqui onde era o porto de Beirut. A explosão massiva em Beirut deixou a maior parte da cidade destruída, centenas de pessoas mortas, milhares feridas. As janelas foram quebradas e explodiram a dezenas de quilômetros em lojas, casas. A maior parte de Beirut está sacudida nesta manhã por uma das mais poderosas explosões de todos os tempos. Este é o porto enquanto um incêndio começa e há flashes. O fogo faz um som muito forte até que houve uma segunda explosão. Um outro ângulo mostra os prédios desmoronando os prédios sendo atingidos. As pessoas filmaram dos carros a muitas milhas de distância. Uma nuvem semelhante a cogumelo subiu de Beirut. Parecia como um terremoto. O governador correu até a cena e chorou e disse que isto relembrava ele de Hiroshima. O choque atingiu as lojas, as imagens que você vê na mídia não é nada comparado com a situação no Líbano. Porque a realidade é destruída, está arruinada, está quebrada. Cada casa em Beirut foi arruinada em 30 segundos. O que vocês veem na mídia fora de Beirut não é nada. Beirut acabou, Beirut está caída, o povo está morto. Este é o apartamento do pai deste homem, que ficava bem de frente para o porto. No dia seguinte o panorama era de total destruição. Este é o lugar onde a mãe dele estava descansando na cama, então as paredes caíram sobre ela. Ainda é difícil de imaginar na sua mente a enormidade desta explosão. E esta área massiva aqui, era aqui onde aquele depósito que estava depositando 2.750 toneladas de nitrato de amônia estava. Havia estruturas inteiras, prédios lá. Tudo foi completamente varrido. A força da explosão destruiu todos os contêineres. Aqui é o marco zero. Aqui embaixo desta pilha de grãos destruídos, onde eles estão, ainda ficou uma das colunas dos sinos que continham o suprimento de grãos. Esta destruição causada pela explosão significa que o país tem menos de um mês de suprimento de grãos. Eu quero levar vocês ao redor para mostrar para vocês o nível da destruição. Tudo aquilo lá é a cidade de Beirute. Todos aqueles prédios que vocês podem ver aqui na frente de vocês estão todos danificados. Todos eles sofreram terrivelmente. Agora eles não são seguros e vão ter que ser demolidos ou muito bem estruturados. Esse é um grande impacto na economia lebanesa. O primeiro-ministro estava dizendo hoje que eles simplesmente não vão conseguir se recuperar disso. Uma explosão massiva. A força da explosão foi tão forte que as ondas quebraram vidros através de toda a cidade, arrancando as varandas e jogando-as na rua. A explosão foi semelhante ao terremoto. Centenas mortos, milhares feridos. Este é o Hospital St. George, mas ele vai ter que ser demolido. Quando o céu, o sol, nasceu no dia seguinte e revelou a destruição do porto de Beirute. Isso devido a 2.750 toneladas de nitrato de amônio que estava sendo armazenada desde 2006 no porto de Beirute. Vários chefes de Estado manifestaram as suas condolências. E ofereceram ajuda às vítimas e ao povo do Líbano. Primeiro-ministro da Índia. O presidente da França, Emmanuel Macron, também expressou solidariedade ao povo do Líbano. O ministro do exterior do Irã, disse que o seu povo está pronto para ajudar o Líbano neste tempo de necessidade. Até mesmo Israel ofereceu para enviar ajuda humanitária. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha também disse que o Reino Unido está pronto para ajudar o Líbano. A Arábia Saudita também ofereceu condolências com o governo e o povo do Líbano. A Alemanha está provendo apoio imediato ao Líbano. A Austrália também está pronta para apoiar o povo libanês. E todo o governo do Líbano renunciou depois desta explosão mortal. Catastrófica explosão em Beirute. Todo o governo renunciou. O primeiro-ministro renunciou. Eu estou anunciando hoje a renúncia deste governo. O governo renunciou. O governo renunciou. Em uma capital escutada, carregando armas, não brumas. O governo renunciou. E quando essas coisas acontecerem Vocês saberão que certamente O Messias está vindo A explosão no Líbano Perdas de danos estimados Em 15 bilhões de dólares Beirut, Líbano Depois da explosão O Messias está vindo Profecia dada em 4 de fevereiro de 2013 12 de agosto de 2019 Prepare o caminho O Messias está vindo Choque e espanto Quando o Senhor faz Uma espantosa maravilha E cria um novo sangue Mudando totalmente Grupos sanguíneos Do fator RH negativo Para RH positivo Depois de um decreto Pelos mais gloriosos profetas do Senhor No ano de 2009 No ano de 2009 No centro de saúde em Nakuru Ela foi diagnosticada como B negativo No centro de saúde em Nakuru Novamente Ela foi confirmada RH negativo Nós estamos falando de pessoas Que foram confirmadas em várias instituições Até que na reunião Eldoreste Em 2015 Isto mudou Veja aqui Eu tenho até o cartão de doação de sangue Pelo centro de transfusão Do quênia Ela foi diagnosticada P positivo RH positivo E ela agora tem o bebê E esta chocante maravilha Confundiu toda a fraternidade médica Quando o Senhor novamente Derrotou o conhecimento médico E novamente Executou um milagre espantoso de criação Quando Você me pergunta se Uma pessoa pode mudar De RH negativo Para RH positivo Cientificamente não é possível Cientificamente Nós não temos uma forma De mudar O fator RH E não há Nenhuma medicação Conhecida Para mudar O sangue Nós Ainda não encontramos Uma situação Como essa O sangue nunca muda O RH nunca muda De negativo Para positivo Porque isso é criação Nunca tinha acontecido Nunca tinha acontecido No campo médico Na verdade Nos chocou Isso é algo Que eu nunca vi Na ciência médica E é por isso Que nós chamamos Isto De um milagre E não apenas um milagre Mas um milagre Muito grande Antes da cura Ela era RH negativo Confirmado Por instituições De saúde E tudo começou Quando os mais Poderosos profetas Do Senhor Fizeram um culto De cura Em Eldoret E entre A massiva Multidão Estava Jaqueline Othieno Que tinha vindo Buscar Cura Depois de ser Diagnosticada Como sendo RH negativo RH O sangue era P RH negativo Confirmado Por esta instituição De saúde Mas a sua Condição mortal Instantaneamente Mudou Depois Que este Poderoso Decreto Pelos mais Poderosos Profetas Do Senhor Na Mega Reunião De avivamento Em Eldoret De avivamento 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 Olha isso, olha isso Olha isso Não parem, não parem Não parem de adorar, de aplaudir o Senhor Eu estou anunciando Que a glória está aqui A glória do Senhor está aqui Eu agora anunciei Que todos agora podem receber a sua cura Agora vocês podem receber a sua cura Porque a glória está aqui Todos podem receber a sua cura agora Grupo de adoração Levantem as suas mãos Eu quero que o Senhor toque em vocês Para começar esta reunião De uma forma muito poderosa Levantem as suas mãos Grupo de adoração E fechem os seus olhos Poderoso Pai Poderoso Pai Agora tu pode visitar o grupo de adoração E toca-os Toca-os E toca-os Olha aquilo Percebam-os Pai E pegue-os E co-entrando Pai Poderoso Pai 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Está consumado Está consumado Está consumado Qualquer que seja as condições E depois deste mais poderoso decreto O Senhor Deus novamente chocou a terra inteira Quando ele mudou O sangue de Jacqueline De RH negativo Para positivo Eu sou o doutor Zácari Cacipói Eu sou médico De consulta E urologista E médico De cirurgião De transplante Eu tenho praticado medicina Por 24 anos E nós nunca tínhamos visto Nada como isso Há algo chamado RH Que é uma proteína Sobre as células Vermelhas E essas proteínas São elas que te classificam Como RH negativo Que nunca mudam Para positivo Porque isto é criação Nunca aconteceu no campo médico Na verdade nos chocou Nós fizemos vários testes Somente para confirmar Porque não podíamos crer nos nossos olhos Jacqueline Othien Ela é de Nakuru Aleluia Ela não pôde conceber Por cinco anos E no ano de 2009 Nesta instituição De saúde em Nakuru Ela foi diagnosticada Como B negativo Ela foi confirmada Em uma outra instituição Em Nakuru No hospital Da província de Nakuru Foi dada a ela A vacina anti-D Que normalmente é dado Para essas mães Que são RH negativo Para tentar salvá-las Salvar os seus filhos futuros Na instituição RC Betsaida No centro de Nakuru No centro de Nakuru Novamente ela foi confirmada Como RH negativo Nós estamos falando A respeito de pessoas Que foram confirmadas Em várias instituições E hospitais Normalmente quando Fazem exame de gravidez Eles já detectam O grupo sanguíneo Ela deu a luz Em Nakuru E foi dada A vacina anti-D Nós temos os registros Este é um dos Um dos registros dela Que demonstra RH negativo Veja este documento LC Blackview em Nakuru Blackview em Nakuru Em nove de dois RH negativo RH negativo Foi feito em fevereiro de 2009 E ela foi novamente Ela teve que novamente Tomar a vacina anti-D Aqui está a prescrição médica Aqui tem o recibo De que ela comprou Essa vacina Na farmácia Suprime Nakuru Nós temos os registros Do hospital Provincial de Nakuru De abril de 2009 Também declara Que ela recebeu A vacina anti-D Para RH negativo E você veja Este cartão De pré-natal Novamente Em Bethsaida Confirmado Que ela é RH negativo E aqui o nome Jacqueline Notchino E confirmando Que ela é RH negativo Teste de laboratório P negativo E o comentário do médico Refere-se a ela Como Um caso de alto risco De alto risco Porque ela já tinha Um caso prévio Porque ela era RH negativo Todos os arquivos Declarando E confirmando Que ela é RH negativo E que ela tomou A vacina anti-D Agora aqui eu tenho Outro registro De Jacqueline Notchini Como RH positivo Depois de ir A reunião Do senhor Em Eldoretti Em agosto De 2015 Isto mudou Veja Eu tenho O cartão De doadora De sangue Do Centro Nacional De transfusão Do Quênia Eles são Especialistas Em hematologia E em sangue Então O que nós temos Aqui é isto Eu tenho Agora O registro De 24 de agosto Deste ano Jacqueline Notchino Agora É o grupo Sanguíneo Bem positivo E ela agora Tem um bebê Aleluia 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 Ela não precisou De nenhuma Vacina anti-D Este novamente É o cartão Oficial De pré-natal Para Jacqueline Notchino Este aqui É da Do centro De pré-natal Em Nakuru Eu quero Que vocês Vejam Isto Que foi Feito O exame E o grupo Sanguíneo É B Positivo Confirmado Até mesmo No centro De transfusão Sanguínea B Positivo Glória a Deus Isso é muito Chocante Glória a Deus E ela teve Um bebê Saudável Total choque Quando o Senhor Mudou Sangue De RH Negativo Para RH Positivo Kisumo Hospital e Maternidade Milimani Cidade de Kisumo Kenia Eu sou a doutora Beatriz Bonho, eu sou obstetra e ginecologista, eu trabalho no hospital e maternidade milimani, nós temos este grupo sanguíneo, grupos sanguíneos A, B, O e AB. E nós também temos o fator RH, eles são determinados geneticamente, eles estão associados a células vermelhas de um indivíduo, de tal forma que, quando você me pergunta se uma pessoa pode mudar de RH negativo para RH positivo, cientificamente não é possível. RH negativo é encontrado por volta de 15% das mulheres, eu falo de mulheres porque elas são aquelas que se tornam grávidas, que engravidam, e elas são aquelas que são afetadas por este fator RH negativo. Quando uma mulher que é RH negativo, ela concebe e o bebê que ela está carregando é RH positivo, então assumimos que o esposo é RH positivo e o bebê, ele recebeu este fator do pai. Esta mulher não tem este fator nas suas células vermelhas. Se as células do bebê, ela atravessa a placenta e passa para a mãe, o sistema imunológico da mãe começa a reconhecer estas células RH positivo como estranhas. E o corpo começa a desenvolver anticorpos contra estas células RH positivas. Isto vai fazer com que os anticorpos formados atravessarem a placenta e começam a reagir com as células do bebê, com as células vermelhas do bebê. O bebê terá as suas células vermelhas destruídas, e quando as células vermelhas são destruídas pelos anticorpos da mãe, isto significa que o corpo dela está reagindo contra o seu próprio bebê. Então, desde que isto é determinado geneticamente, como eu disse antes, não tem uma forma de mudar isto, o grupo sanguíneo e o fator RH delas. está no genes, está no DNA da mãe, e nós não podemos mudar. E não há nada conhecido, nenhuma medicação conhecida para mudar o grupo sanguíneo. Em caso, deste que mudou de negativo para positivo, eu não posso dar nenhuma outra explicação, a não ser dizer que houve uma intervenção sobrenatural. Porque o nosso Deus é o nosso Criador, e Ele é Aquele que pode mudar a nossa natureza. Eu diria que isto é uma ação sobrenatural. Somente o Senhor poderia ter feito. Condado de Nakuru, Quênia Nós estamos aqui hoje, meu amado esposo e meus dois filhos. Eu bendigo tanto ao Senhor, porque foi em 2009, quando eu vim, eu dei à luz. Normalmente, como uma mulher grávida, eles fazem testes. E um dos testes é o teste de grupo sanguíneo. Então, eles me testaram e disseram que o meu grupo sanguíneo era P negativo. Eu nunca soube a gravidade deste sangue, até que eles me disseram que nós tínhamos que tomar uma certa medicação, que tem que ser dada para você, se você for ter uma outra gravidez. Então, eu tive a gravidez. Então, me foi dado este remédio. Novamente, eu fui abençoada e novamente eu recebi o remédio. Quando chegou em 2015, o Senhor me abençoou novamente e eu me lembro que as pessoas estavam se preparando para ir às reuniões em autoreto e eu me preparei e fui. Quando eu voltei, vocês sabem, dentro de mim, eu senti como se eu tinha que ir ao hospital e ser testada. Eu fui e disse para os médicos, eu quero ser testada. E nós discutimos um pouco, mas finalmente eles concordaram, eles fizeram o teste e desta vez eles disseram, Jack, você sabe que você tem que vir e ver por si mesmo, porque nós não estamos entendendo. Nós não podemos entender o que está acontecendo. Então, eu fui e cheguei. Desta vez, as coisas foram diferentes. O Senhor fez algo poderoso. Quando o Senhor me testou, eu estava curada. E eles me disseram, não, nós vamos levar você ao outro hospital e você vai fazer outro teste. E eles também disseram, não, isso não pode estar acontecendo. Você tem que ser levado a outro hospital. E eu fui lá no Hospital Provincial General em Hanaguru e eles fizeram o teste. Mas eles disseram, nós temos que esperar até a data certa para chegarmos à conclusão, se nós vamos te dar o remédio ou não. A vacina, te dei. Eu esperei pacientemente até que eu dei a luz. E depois que eu dei a luz, os resultados foram mesmos. Bem positivo. E é assim, eu nunca tive que tomar o remédio. Em 2017, desta vez, o Senhor me abençoou novamente. E eu pensei, como será que as coisas vão acontecer agora? Será que eu vou ter que tomar a medicação? E eu comentei com o meu esposo e ele disse, e ele disse, aquele que te abençoou, ele sabe que ele vai sustentar essa gravidez. E o Senhor foi fiel e ele me abençoou com o menino. Eu bendigo tanto ao Senhor, porque depois de dar a luz, eu não recebi a vacina ante-D. E eu me lembro que eu fui e o teste foi feito e refeito. Eles até me deram um cartão de doador e disseram, dessa vez, até mesmo vocês, Jack, vão ter que doar sangue para nós. Eu bendigo tanto ao Senhor, porque agora vocês podem ver, ele é saudável, ele está vivo. Eu bendigo tanto ao Senhor e nós, como família, nós chegamos à conclusão que, para sempre, eternamente, como família, nós vamos viver para servir ao Senhor. Nós vamos viver para servir este Deus dos mais poderosos profetas. Nós vamos viver, porque nós bendizemos tanto ao Senhor. Nós damos graças ao Deus Todo-Poderoso pelo que ele fez na minha vida. Meu nome é Pastor James Sotieno. Eu conheci a minha esposa em dezembro de 2004. E nós permanecemos muito tempo sem ter filhos. Nós nos casamos em 2005. Quando veio 2009, o Senhor nos abençoou com um bebê. E nós ficamos muito... E eu fiquei muito feliz. Mas quando o tempo chegou para minha esposa dar à luz, nós fomos ao hospital... O que não me chocou é que nos foi dito para comprar uma droga chamada anti-D. Eu fui até a cidade para comprar o anti-D, esse remédio, e eu fiquei chocada de descobrir que custava 6 mil shillings. 60 dólares. E eu fiquei chocada, porque eu não tinha dinheiro suficiente, porque eu não era financeiramente estável. Então foi um grande desafio para mim, mas o Senhor me ajudou. E eu comprei o remédio e foi ministrado à minha esposa. Depois de um tempo, minha esposa foi abençoada com outro bebê, desta vez, um menino. Quando o tempo chegou para ela dar à luz, novamente foi prescrito para ela a droga anti-D, novamente. E nós teríamos que... Nós iríamos até a reunião do Senhor. E ela ainda estava visitando as clínicas pré-natal durante esta terceira gravidez. E ela me disse que o sangue dela tinha mudado e que agora era diferente de como tinha sido antes. Ela costumava ser RH negativo, mas o resultado mostrou que ela era RH positivo. Bem positivo. E quando veio o tempo para dar à luz, ela deu à luz normalmente sem receber a droga anti-D, porque desta vez não havia necessidade. Ela foi abençoada com o quarto bebê e ela fez a pranatal na clínica e o sangue dela, o grupo sanguíneo, era o mesmo. O Senhor tinha mudado o sangue dela. O Senhor estabeleceu este milagre e certamente de que ele havia mudado o sangue. O sangue BRH positivo. E ela deu à luz ao bebê muito bem sem precisar receber nenhuma droga. E ela... E então nós agradecemos aos dois poderosos profetas, ao Deus dos poderosos profetas por esta poderosa cura. Tcharomontiga, hospital, escola, e referral. Kisumu, Kenia. O meu nome é Erika On. Eu sou um cientista clínico, eu faço pesquisas, trabalho para o Instituto de Pesquisa Médica do Kenia. Eu sou um cientista clínico. Agora, hoje eu estou aqui neste hospital Odinga porque eu fui voluntariamente impelido a vir aqui por causa de um fenômeno que aconteceu a respeito de uma mãe que, na verdade, era grupo sanguíneo BRH negativo e então mudou para o grupo sanguíneo B positivo. A mãe, o nome da mãe é Jacqueline Otieno. Ela tem 29 anos de idade. Ela teve a sua primeira gravidez em 2009 e por causa das políticas governamentais, qualquer mãe que está grávida e visita uma clínica, sempre há um livro e ela recebe um cartão, ela é registrada, porque isso é muito importante, porque os testes são feitos para ter certeza que a gravidez é controlada e vai chegar a bom tempo. estes testes incluem o teste de grupo sanguíneo, então, ela foi diagnosticada com RH negativo. Então, nesta mesma gravidez, ela foi colocada em uma clínica de risco, é uma clínica específica específica por causa do status do grupo sanguíneo dela. Mais tarde, ela deu à luz a um bebê através de uma cesariana. Então, a segunda gravidez aconteceu no ano de 2010 e é como esta mãe já tinha um cartão anterior que confirmava o teste médico dela como sendo RH negativo, novamente, ela foi incluída na clínica de alto risco. Entretanto, nos foi dito que Jaqueline foi à reunião do Senhor, à reunião do profeta do Senhor e ela orou que o Senhor mudasse o grupo sanguíneo dela. Então, algo aconteceu na terceira gravidez dela. Ela diz que desta vez ela foi à reunião dos mais poderosos profetas no ano de 2015 e isto precedia a um outro pré-natal que estava confirmado como RH negativo. Depois daquela reunião, algo fez com que ela voltasse ao hospital para checar novamente o status do grupo sanguíneo dela. Então, desta vez, quando ela voltou, ela agora se tornou grupo sanguíneo B positivo. na verdade, quando isto aconteceu, foi grifado, foi, os médicos enfatizaram, grifaram, porque foi uma descoberta muito estranha neste caso, porque ele diz que costumava ser, você vê, este é o primeiro teste, e eles tiveram que corrigir isto novamente, que agora tornou-se B positivo. subseqüentemente, em base desta gravidez, por causa desta descoberta, que ainda é muito estranho, naquele mesmo hospital, ela teve que ir a vários hospitais para confirmar isto. Ela sofreu muito dentro e fora dos hospitais para confirmar estes estados de grupo sanguíneo. Naquele tempo, o bebê nasceu sem necessidade de ter a injeção D. Porque hoje, é por isso que hoje nós estamos aqui novamente para confirmar que, de fato, ela teve um quarto bebê. E, desta vez, novamente, o grupo sanguíneo dela permaneceu BRH positivo. Ou seja, subseqüentemente, ela não recebeu o anti-D. bebê. Então, o bebê, o milagre original foi esta menina e o último, o quarto bebê, é este menino. E isso, então, confirmou o grupo sanguíneo da mãe. E, neste caso, os bebês são bens, vivos, o bebê não demonstrou nenhum sinal nem sintoma de algum tipo de problemas pós-parto. Então, devido ao grupo sanguíneo, cada ser humano, as células sanguíneas, elas contêm um material genético que são genéticos. Na verdade, são controlados geneticamente e acontece já desde a concepção e se desenvolvem na terceira semana até a 38ª semana de gestação, de acordo com o órgão de reprodução humana. Então, este material deve ser feito para prevenir a morte. Então, nós não podemos jamais esperar que alguém que era negativo se torne positivo. Se este bebê fosse positivo, a mãe, os genes da mãe iriam detectar essas células positivas do bebê como estranhas. Portanto, a mãe iria começar a desenvolver e produzir o sistema de imunidade dela, iria produzir anticorpos. O antígeno é o mais imunogênico. Então, hoje, a razão pela qual nós estamos aqui, nós pegamos amostras para confirmar isso e testar. Então, o último teste e as amostras que nós pegamos aqui neste hospital. E vocês podem ver os detalhes aqui das amostras. Está dizendo que a investigação era para descobrir o grupo sanguíneo. e ela foi confirmada como um paciente com o número 041-8002. O número desta paciente, Jaqueline Othiano, Othiano, 29 anos de idade. E a análise é esta. O grupo sanguíneo é B e o fator RH é positivo, contrário àquilo que ela tinha registrado. Então, nós olhamos como isso, que nós consideramos este material genético como imutável. Então, na ciência médica e toda pesquisa, não há nenhum lugar onde você descobre que alguém, o material genético muda. Isso é algo que eu nunca tinha visto, nunca foi visto na ciência médica e é por isso que nós consideramos isto como um milagre. Mas não apenas um milagre, mas como um milagre muito grande. Na instituição médica, Paxville era negativo, depois positivo. Quando você pergunta se uma pessoa pode mudar de RH negativo para RH positivo, não é cientificamente possível. Não é cientificamente possível. Cientificamente, nós não temos uma forma de mudar o fator RH e não há nenhuma medicação conhecida para mudar do céu. Nós não temos, nunca encontramos uma situação como esta. Nunca muda de negativo para positivo, porque isso é criação. Nunca tinha acontecido no campo médico. na verdade, nos chocou. Negativo e depois positivo. Antes da cura, depois da cura. Glória a Deus! Chocante, chocante! Glória a Deus, ela tem um bebê saudável. grande mega avivamento do tempo do fim. maravilhoso. Amém. 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 Não há mais, não há mais. Não há mais! Vamos aplaudir Jesus para sempre. Não parem. Não parem. Eu não sei quantos milhares de pessoas, somente o Senhor sabe, quantos bilhões de pessoas, ombro com ombro. Mãe do Pai, poderoso Pai, o Deus de Elias e Moisés, poderoso Jeová, tu és o meu amigo, o meu único amigo. Jeová Elohim, Jeová Eloheino. Veja, eu não tenho nenhum outro amigo, exceto tu, Jeová. Pai, agora tu pode começar esta poderosa reunião liberando o teu fogo para tocar os obreiros. Fogo! 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 Amém. Poderoso Pai, os pastores no altar, agora libere o seu fogo para tocar os pastores, toca, toca. Pai, agora tu podes trazer o teu fogo e tocar os pastores, toca, 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 toca. Amém. As mulheres no canto, venham. Estas mulheres vieram de Kibarua. Fechem os seus olhos, mulheres de Shamba. Poderoso Pai, Tu és o Pai de Naivasha, Tu és o Pai destas mulheres. O Pai, Tu és o Pai destas mulheres. O Pai, Tu és o Pai destas mulheres. Grazie. E aí 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 Estas mulheres preciosas que têm trabalhado o dia inteiro nos campos Poderoso Espírito Santo Eu te dou as boas-vindas para visitar este campo E para tocar essas mulheres E aí E toca 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 Toquem todas elas Toca Poderoso Espírito Santo O Pai da Criação Agora eu te dou as boas-vindas para visitar esta casa de uma forma poderosa Começando pelo grupo de adoração E toca E toca Comigo a respeito do grupo de adoração Agora tu podes purificá-los Mais uma vez Toca 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 E aí 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 Levante as suas mãos bem alto o fogo do Senhor vai cair aqui fechem os seus olhos grupos de adoração poderoso Pai agora tu podes limpar o grupo de adoração que o teu fogo caia sobre este altar lá agora toca, toca, toca 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 agora peço para trazer o seu fogo um fogo muito grande e toque as bailarinas e toca toca levantem as suas mãos bem alto levantem as suas mãos bem alto começando com os homens até as mulheres Pai agora enquanto tu removes de enfermidades do campo tu podes visitar o grupo de adoração começando do meu lado direito começando com os homens que o fogo deserroba caia sobre a adoração lá e toca e toca Seul Coreia do Sul estádio da Copa do Mundo e ele disse para toda a nação da Coreia se arrepender e preparar-se para a vinda do Messias Jesus é Senhor então povo abençoado muito obrigado bem vindos ao nosso maravilhoso culto neste tremendo culto este culto no meio da semana